Fala galera do canal Venilson Eldre, eu não queria não, mas está todo mundo insistindo aqui, esse e esse, eu vou ensinar vocês a fazer uma gambiarra aqui, para você estragar a vareta da obra e os eletores de inox, uma pulseira para você que está aí sem fazer nada no papichope, igual esses aqui, ninguém está fazendo nada, vamos fazer gambiarra, vou fazer uma pulseira de inox para vocês aí, tá, às vezes eu fico chegando perto do quiche, mas eu vim que a gravação ficou boa, o Kevin vai acender o maçarigo, ó galera, ó, vem cá, pontinha três eletores, dois e meio ou vareta de inox, pontinha na chapa, tá, pontinha eles aí aqui, ó, vem cá, olha só, presta atenção, o Kevin ele vai, chega bem pertinho, o Kevin ele vai, vai, vai fazer rápido, só assim, olha, ó, aqui no pezinho, ó, esquentou, faz, dá uma dobrada, tá, pegou, agora esquentou dois de novo, lá daqui, no pé, dobrou, tá, esquentou os dois lá daqui, dobrou, ó, tá vendo, os dois agora, do lado aqui, pronto, dobrou, agora Kevin, nós vamos, peraí, nós vamos só lá, não, não deixa ele passar pra cá, tá, esses dois, ó, sempre é esses dois, depois os dois daqui, ó, entendeu, galera, primeiro desquenta esses dois daqui, depois os dois daqui, vai, só os dois daqui, no pezinho dele, ó, aí vem, ó, tá, puxa isso aqui, ó, os dois de novo, isso aí, ó, tá vendo que vai ficando bacana, ó, ó, sempre puxa pra cima esse aqui, ó, de novo, vai, aí, garoto, desde dois mil e doze que eu não faço uma porcina dessa, mais, se esquentar demais, aí você corta o eletrodo, viu, aí você perde a pulseira, baixo, tá pegando bacana aí, Kevin? Aham, já vim mais pra perto, galera, sempre puxa esse aqui pra cima, ó, os do canto, ó, você vira aqui, puxa esse aqui pra cima, ó, é sem pressa, ó, tá, é só no pezinho, você não pode esquentar muito, faz muito tempo que eu não fazia uma porcina dessa, vai, se você der a mesma dobrada aqui fica bacana, já vai deixando o like aí no vídeo, viu? aí galera, primeira parte da pulseira, olha como ficou bonitinho aí o traçado, agora eu vou fazer pra vocês a segunda parte da pulseira, tá, aí você quebra aqui, ó, bota aqui, tá, vou fazer a segunda parte, vou cortar aqui pra fazer a segunda parte pra vocês, vamos aí, galera, vou ensinar vocês agora a linha lateral e deixar ele mais baixo, bem baixinha, vem aqui, dá um calor aqui, ó, dá aqui até aqui, vai ficar vendo aí, ó, não, tá vendo aí, ó, 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 ó ó, 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 ó 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.